Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso Pai Eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida Nós somos também do canal Aqui Se Faz Pela Estrada Um projeto top Onde a gente está construindo nosso motorhome Para visitar seguidores, viajar pelo Brasil Viajar é maravilhoso, né? Para quem já comigo conhece sabe que eu adoro viajar de carro Então viajar de motorhome vai ser um sonho E não vai ter dificuldade nenhuma Também quero te convidar a embarcar nessa viagem Se inscreve no canal Aqui Se Faz Pela Estrada Lá tem bastante coisa legal E você que se faz aqui e não paga, dá essa força Vai para lá também A gente tem um projeto muito legal para os primeiros inscritos Então a gente não bateu mil inscritos ainda É um canal novo Então a intenção é a gente fazer um trabalho top Pelo Brasil, onde a gente vai na sua casa Te abençoar, fazer um efeito decorativo Te dar presente, é verdade, a gente faz isso já Gente, deixa eu te falar A gente está na montagem do nosso motorhome Agora a gente começou com força total porque Já fizemos a parte da lanternagem É uma Iveco Maxi Furgone É gigante, ela é muito grande Mas a gente também, como eu tenho muito conhecido Já trabalhei em parceria com algumas empresas Inclusive empresas que fazem manutenção em van e furgão E uma coisa é muito importante Nós temos que fazer um tratamento Nessas chapas por dentro Para você não ter dor de cabeça A Iveco Maxi Furgone, ela tem uns frisos Que com o tempo apodrece, é normal E entra água por ali Imagina você fazer todo esse trabalho E depois bater, entrar uma umidade Pegar sua lã de rocha Já era Então tudo isso a gente vai te mostrar A gente preparou tudo isso aqui Para te mostrar Para a gente começar o nosso forro Da maneira correta Eu quero te apresentar alguns produtos Que é muito importante Não é caro Isso que é legal Primeiro, vocês tem que entender o seguinte Você comprou a sua van Eu tirei o forro aqui Descobri bastante podre Fizemos a lanternagem Mas muitos pontozinhos de ferrugem Que não estão podre ainda Mas tem que ser tratado Porque vai dar dor de cabeça futuramente Então tem que fazer Então eu vou te apresentar Alguns produtos aqui muito top Não posso deixar de agradecer A nossa parceira MR Brinde Parceira mesmo Está aqui Na minha camisa Está aqui Na minha manga Eles que fazem essas canecas personalizadas Então se você quiser Para o seu canal Ou para abençoar alguém Ou para ter Viajar Botar o nome do seu canal Viajar com a família Vale muito a pena Muito top Eles fizeram também para a gente Essa combizinha Flávio e Carla Show de bola Chegou civilização Vamos lá Então deixa eu te apresentar rapidinho Isso aqui é muito importante É muito mais do que parceria Isso aqui É para você montar o seu carro Da maneira correta E vale muito a pena Porque investimento é muito pouco A batida de pedra Que vocês já conhecem Batida de pedra O nome já diz tudo Para diminuir o ruído Principalmente nas caixas de roda No fundo do carro Mas a batida também de pedra Ela ajuda muito na impermeabilização Da parte superior Aqui do forro Então é uma coisa muito legal Para você usar Nós fizemos aqui Em toda a nossa van Então ficou top Tem uma cor Parece um plástico Então existe branca E existe outras cores Essa aqui é cor preta Fica esse cinzão assim Bem escuro Show de bola Nós temos aqui O Veda Capu Também que é muito importante E isso que eu te falei A van O furgão Eles são Completos de chapas Então se você observar Nós abrimos por dentro De fábrica Para você entender Algumas partes da chapa Não tinha isso aqui E os carros Tem que vir de fábrica Com esse tipo de isolamento Então como nós fizemos Lanternagem Colocamos chapas novas Então na junção Ali da solda Tem que usar O Veda Capu E também é muito barato Vale muito a pena Você comprar Então já é uma dica O nião Onde tem os frisos Eu estou usando O Veda Capu Em todos Porque se futuramente Esse friso Der algum problema O que eu faço Ele tem a proteção Do Veda Capu Não vai entrar água De dentro para fora Show de bola até aqui Nós temos aqui O fosfatal Se você não conhece É o removedor de ferrugem Top de bola Ele é neutralizante E remove toda a ferrugem Na embalagem Tem como usar Tranquilo também Então tinha pontos Que eu não consegui Com lixo Eu detesto lixar Não consegui Com uma esmerilhadeira Então você usa Esse produto aqui E pronto E para finalizar Que eu acho Que é bem legal Esse aqui é muito top Que é uma tinta da masa Direto na ferrugem E ela tem diversas cores Para você ver Eu fiz aqui no tomatão Na cor vermelha Ela também É uma tinta Que ela converte A ferrugem Então é muito legal Porque você Vai aplicar em cima Da onde está a ferrugem E você vai neutralizar ela Além de converter Isso aqui é muito top Então é muito importante Estou colocando aqui No finalzinho do vídeo Algumas partes De aplicação Que nós fizemos E espero que vocês gostem Nos ajuda aí Se inscreve no canal Aqui se faz Pé na estrada Para a gente Vai ser algo maravilhoso Não somente Para a gente fazer O que a gente ama Que é viajar Que é aproveitar a vida Gente Se você tiver uma Kombi Se você tiver um Fusca Se você tiver um carro grande Que você quer se transformar Vale a pena Vale a pena Acredita no que eu estou te falando E a gente vai fazer isso Com muito carinho Que Deus te abençoe Acompanhe os videozinhos Passo a passo E vamos para cima Que aqui se faz Pé na estrada Tamo junto Limpa o local Que você vai passar E depois você vai usar o pincel E vai passar aqui Pode afirmar Vamos Vamos Família Show de bola Passamos o KPO Capricheira Porque poxa Vai ser algo Que eu vou Ficar Isso vai ficar Igual a borracha Para quem já faz o KPO Da masa Aguarde Que a gente vai fazer Muita coisa legal Tudo isso foi lanternado Eu não posso vir aqui Agora e aplicar o KPO O certo é isso Que a gente está fazendo Que é remover Essas ferruz Ok Vamos passar aqui Na nossa ferramenta Ó Vou esperar agora Vou esperar agora De 30 a 60 minutos Para a gente remover Vou tirar aquele tapete Também Que eu vou fazer Um trabalho ali Deixa eu mostrar Para vocês Esse pedaço Aí Gente Tem 3 dias Que eu não entrei Nesse carro Olha como que A queima A ferruz Eu moro Próximo A lagoa de mar Então Olha a importância disso Mas estou filmando Bem de pertinho Para que você veja Depois como que isso reage O produto é muito bom Não preciso lixar Não se esqueça De usar luva E óculos de proteção Você pode usar Em qualquer superfície Enferrujada Ferramenta Vergalhão Janela Porta Portão E é muita coisa Amigos Vou botar de perto Gente Olha a ferruz Que estava aqui Vou te mostrar lá atrás O produto é muito top Mas tem que aplicar Duas de mãos Caraca Mano Gente Não precisa fazer nada Não precisa lixar Olha que top Olha que top Só que eu tenho que dar Segunda de mão O que você faz agora Eu vou passar um pano Retirar o excesso Da remoção Só passar um paninho Precisa lixar Jatear Nada disso Vou passar um pano E vou dar a segunda de mão Depois disso A gente vê Ele afinaliza Ranquei tudo a ferruz Eu não posso jogar KPO aqui agora Em cima disso Porque senão Vou deixar ali alimentado A ferruz Então vamos para a segunda de mão Caraca O troço é bom demais E rende Gente Olha que top Toda a marca de ferruz Saiu Lembrando para você Que era uma placa Nós fizemos a lanternagem Então aqui A área de praia Mesmo assim Fechadinho Dá sempre aquela marca de ferruz Deixa eu mostrar para vocês Aqui mais um detalhe Mais uma parte Que estava bem Bem ferrujada Apliquei duas de mãos Olha como é que está isso Isso era assim Vou mostrar a filmagem aí Olha como é que está Perfeito Agora sim Eu posso vir aqui E aplicar o KPO Vou ter uma proteção Lembrando para vocês Vergalhão Janela Porta Portão Vale muito a pena Isso é muito top Não é caro E você tem uma facilidade Muito rápida de aplicar Com o pincelzinho Sempre coloque a luva Nós colocamos aí No início do vídeo Na proteção Luva e óculos Muito importante isso Fica na paz aí Que Deus abençoe Que se faz pela estrada Já já a gente está viajando Pelo Brasil Tamo junto Tchau